E é com muito gosto e com muito prazer que temos connosco a doutora Graça Freitas, a nossa Diretora-Geral de Saúde, a Autoridade Máxima do nosso Ministério da Saúde. Nunca imaginei ter que introduzir uma apresentação da nossa Diretora-Geral de Saúde sobre o nosso programa de vacinação e quão importante é o nosso programa de vacinação, uma vez que, infelizmente, há cada vez mais cidadãos do mundo que negam as vantagens da vacinação. Professor Miguel Viveiros, muito obrigada pelas suas palavras. É, obviamente, um prazer estar aqui. Não sei se baixo do palanque ou se continua aqui, porque esta posição é um bocado estranha. Bem. Está? Está. De facto, gostaria de não estar aqui a falar na perspetiva em que vou falar, mas faz parte dos desafios que nos foram colocados há bocadinho, do que é que será o futuro. Eu vou fazer uma apresentação muito terra-a-terra. E vou falar-vos um bocadinho da história. Eu acho que temos que perceber de onde é que viemos para percebermos onde é que estamos, dos factos e para depois entendermos os desafios que nos esperam. E em relação à história, a questão que se põe quando se fala do Programa Nacional de Vacinação é exatamente esta. Por que vacinar? E vacina-se porque as doenças infecciosas e as epidemias devastaram os povos e mudaram a história da humanidade. Isto é um facto. E, portanto, os seres humanos, ao longo de toda a sua história, o que têm feito é encontrar ameaças, encontrar desafios e arranjar formas de contornar essas ameaças e esses desafios. E com as doenças infecciosas foi exatamente a mesma coisa. E foram muito engenhosos ao longo da história. Em relação à imunização, no século X, na Ásia Central, começou de forma absolutamente empírica. Ninguém fazia a mínima ideia que havia micro-organismos no nosso planeta. E, de forma absolutamente empírica, começou na Ásia Central um movimento de variolização que terá correspondido à primeira fase da vacinação e era em relação à doença varíola. De qualquer forma, era tudo, de facto, muito lento. E este movimento que surgiu na Ásia Central alastou para a este, para a China, e a oeste para a Turquia. Depois, notem bem, para a África primeiro e depois é que chegou à Europa e, finalmente, à América. E é só em 1721 que esta senhora fantástica que ali está, que era a esposa do embaixador britânico na Turquia, percebeu que os turcos utilizavam uma técnica que era utilizar material das pústulas do gado para inocular em pessoas, para evitar, de facto, a varíola. E a senhora achou que se os turcos já praticavam isto, isto era tão bom porque aquelas pessoas escapavam às grandes epidemias de varíola, ou pelo menos não tinham doença tão grave e não morriam, que seria fantástico chegar a Inglaterra e, enfim, integrar esta técnica maravilhosa na vida dos seus concidadãos. Mas, azar da senhora, ela era mulher, isto era em 1721. Além de mulher, era uma pessoa muito à frente do seu tempo, ela aparece ali vestida como os turcos porque ela integrou-se perfeitamente na sociedade e, portanto, quando voltou à Inglaterra não teve sucesso nenhum com pregar a variolização. Portanto, conseguiu que o médico variolizasse um dos filhos, o outro já vinha da Turquia variolizado e, pronto, a vida continuou. Entretanto, ainda também em Inglaterra, em 1774, nos anos depois, um senhor que era tratador de gado verificou que as mulheres que ordenhavam o gado não tinham formas de varíola tão graves. Portanto, continuamos em pleno empirismo, só a observação. E, então, durante uma epidemia de varíola, pegou-nos na sua mulher e nos seus filhos e andaram duas milhas até ao gado e utilizou material das pústulas, da vacínia, da caupoxa, portanto, da varíola, do gado, para inocular a sua própria família. Também não teve sucesso nenhum, era um agricultor, vivia lá na província e, portanto, também tentou convencer as pessoas de Londres que aquilo era ótimo, mas não lhe serviu de nada. De qualquer maneira, à posteriori teve reconhecimento, portanto, em 1805, os cientistas deram-lhe crédito e na lápide que a mulher lhe dedicou também. A senhora fez, foi uma homenagem ao marido, mas depois fez a questão de dizer que os dois filhos e ela foram as cobaias do marido e, portanto, também se imortalizou a ela e à sua prol, que é sempre uma coisa digna de registro e, portanto, acho-se muito bem. Depois, finalmente, em 1796, e aqui isto tem a ver como era a sociedade e como ainda é, de certa forma, um médico veio dizer o que já se sabia do passado, mas como era médico e publicou um paper só com dois casos ou três, mas publicou, transformou, de facto, esta questão da variolização em vacinação, porque ele passou a utilizar material humano já e não material apenas bovino e o senhor Eduardo Jenner, de facto, criou aquilo que se chama a vacinação moderna. Também sem saber o que eram micro-organismos, continuamos na mesma, ninguém sabia o que eram vírus nem uma bactéria, apenas por observação, por empirismo puro. E, a partir daí, a palavra vacinação foi utilizada para descrever qualquer inoculação deliberada que induz a imunidade contra uma doença. Foi assim que surgiu a palavra. Nós vacinamos para nunca mais ver isto. Isto é a variola. Era altamente letal, além de a doença ser assim e deixava marcas para toda a vida. Eu já vi aqui na Assembleia, sou das pessoas, enfim, mais vacinada contra a variola, porque eu vivi em plena época de vacinação contra a variola e, portanto, fui vacinada muitas vezes. Tétano. Tétano nos adultos, tétano é o Natal, poliomielite, uma menina americana. Foi um questionário feito aos americanos de que é que eles tinham mais medo na década de 50. Primeiro dos comunistas, segundo da poliomielite. Portanto, isto dá uma ideia de quão apavorante era a ideia de ter poliomielite. E há livros fantásticos na literatura americana de escritores fantásticos sobre quão devastadora era esta doença, que ainda há, infelizmente, e vão ver. Isto era um ventilador da altura, um pulmão de aço. Temos aqui um em Alcoitão, muito bonito. Creio que Alcoitão nos vai dar e, portanto, ceder ou emprestar e vai ser bom ter em exposição. Isto é uma epidemia e, portanto, isto são os ventiladores durante uma epidemia na Califórnia já na década em que foi descoberta a vacinação. E eu quero aqui dizer que muitas destas pessoas não sobreviviam, e as que sobreviviam, sobreviviam como paralisia para toda a vida. Portanto, era uma doença absolutamente devastadora. Voltando à questão, obviamente as vacinas, já aqui foi dito pelo professor que me apresentou, melhoram a saúde e o bem-estar dos povos, contribuem para a eficiência e sustentabilidade dos serviços de saúde e são um fator de desenvolvimento. E agora, nesta época em que tanto se fala de movimentos contra a vacinação e de negação da evidência, o que é certo e todos já ouvimos, quando surge uma nova ameaça, uma nova doença, é quase automático. Toda a gente quer uma vacinação. Se há ébola, então queremos uma vacina para o ébola. Não queremos vacinas para o que temos. As vacinas que temos não as queremos, mas as que não temos queremos. E, portanto, sempre que é que clode uma doença, há zika, queremos uma doença para o zika. Há dengue, queremos uma vacina para o dengue. Portanto, é um paradoxo da humanidade. Queremos o que não temos e não queremos, de facto, o que temos. Mas já vamos ver porquê. A partir de 1796, estou a falar só da Europa, obviamente tudo evoluiu, passamos do empirismo para a evidência científica. Já aqui foi falado com o engenheiro Carabinho muito da ciência, da importância da ciência. E hoje, obviamente, estamos a falar de antigénios, micro-organismos e depois das avaliações de custo-efectividade e de impacto. Portanto, hoje a vacinação é uma coisa sofisticada e com grandes bases científicas. Portugal não se atrasou muito em introduzir a vacina da varíola. Fomos relativamente rápidos. E em 1816 houve a primeira recomendação universal para utilizar uma vacina. e em 1817 conseguimos o efeito de inocular, enfim, 17 mil pessoas, o que não foi mal dada à época que era e à lentidão com que tudo acontecia. Durante o século XX disponibilizaram-se várias vacinas e os países desenvolvidos tinham já programas de vacinação. Portanto, formas de vacinar organizadas. Portugal, em 1962, num ato de desespero, o regime tornou obrigatório por lei a vacinação da difetaria em menores de 10 anos e do tétano para se frequentar a escola e ter determinadas profissões e, obviamente, a varíola que estava em fase de erradicação mundial também era obrigatória. Isto não nos serviu de muito, esta obrigatoriedade, não serviu de praticamente nada, porque Portugal era assim em 1965 e, portanto, não foi uma lei ou uma determinação que levou a que as pessoas se vacinassem. E, finalmente, em 1965, e é interessante eu ter-me tornado diretora-geral e acho que este foi um dos motivos, é que a única diretora-geral antes de mim foi a doutora Maria Luísa Wanzler e foi ela que criou o Programa Nacional de Vacinação. Foi muito interessante porque eu trabalhei metade da minha vida neste programa, da minha vida ativa, vamos lá, eu a seu dono. Bem, chegaram à conclusão, escreveram um livro magnífico, eu tenho alguns exemplares, herdeios, que o panorama epidemiológico das doenças evitáveis por vacinações específicas em Portugal metropolitano, de há muito, que nos colocava em situação desperimorosa em relação aos restantes países da Europa. E era mesmo desperimorosa e por isso é que tínhamos as taxas de mortalidade infantil que tínhamos, não só por estas doenças, mas também por estas doenças. E, então, os serviços de saúde vinham tentando, tentando, a gente vem tentando melhorar aquele deplorável quadro nosológico responsável pela morte e sofrimento de tantas das nossas crianças. A história natural destas doenças, como todos que sabem nesta sala, verifica-se exatamente na infância. Portanto, se não houver imunidade induzida, a maior parte dos doentes acabam por ser crianças e, portanto, a mortalidade também se verificava nas crianças. No entanto, apesar destas tentativas, os resultados obtidos eram diminutos, dadas as extraordinárias dificuldades de se imunizarem a tempo os grupos etários suscetíveis àquelas doenças. Eu tenho-vos a dizer que o livro que estes senhores escreveram, eu nunca fui capaz nem de escrever nem de fazer nada melhor do que eles fizeram. Portanto, basta ler aquele livro para se ficar a saber tudo o que é preciso saber sobre um Programa Nacional de Vacinação. E, depois, encontra-se o Ministério da Saúde e Assistência empinhado na realização de um Programa Nacional de Vacinação, suscetível a vencer certas doenças. Não eram todas, mas, pelo menos, as que tinham vacinas. Através de esquemas de vacinação adequadamente concebidos. Isto é um livro exemplar. E deseja-se que esta prática, já hoje seguida pela generalidade das famílias dotadas de maiores meios, seja posta ao alcance de toda a população das cidades e dos campos. Porque, obviamente, quem tinha recursos vacinava-se. E havia aqui uma iniquidade e uma assimetria populacional bastante grande. E eles tiveram essa noção. Depois fizeram coisas fantásticas, desta forma como criaram uma rede de cuidados em todo o país. O sistema de informação foi fantástico. Numa altura em que só havia caneta e papel. E o papel nem sequer eram folhas A4. Eram bocadinhos de papel. Eu, quando cheguei à direcção geral, tínhamos aquilo que eu chamava a estatística do pauzinho. Que eram bocadinhos de papel. Papel pardo, de embrulho. Com quatro risquinhos na vertical e um na diagonal. Queria dizer cinco vacinados. E toda a gente desconfiava da estatística do pauzinho. E quando finalmente tivemos estatística por plataformas informáticas, era exatamente igual. Portanto, quem quer fazer estatística, tanto faz com uma caneta e um pauzinho, um risquinho, como faz com uma tecla e um computador. E, portanto, tenho-vos a dizer que aquele método era excelente. Bem, dinheiro. Não havia. Não havia, mas havia um mecenas fantástico em Portugal, que era a Fundação Galúcio Gubenken. E, para comemorar o décimo aniversário da morte do seu fundador, patrocinaram o primeiro Programa Nacional de Vacinação. Isto saiu em Diária da República e aceitava-se ainda outro no Senato. Em 65, é neste contexto que nasce o Programa Nacional Nacional de Vacinação, que tudo o que aqui está é o que é. Ele é assim, nasceu assim. Universal e voluntário. Gratuito, obviamente, para o utilizador, diretamente, porque ele é financiado, tirando aqueles dois anos iniciais da Gubenken, passou a ser financiado pelo Orçamento de Estado. Tem calendários e esquemas recomendados que, se vocês pensarem bem, são uma receita universal, são uma prescrição universal. Por isso é que em Portugal, uma criança vai diretamente a uma enfermeira e não precisa de uma receita médica, porque se fizer o abrigo daquele esquema que está recomendado, está a cumprir uma prescrição universal. Foi um truque bastante bem engendrado, porque na altura não havia médicos suficientes e, portanto, se se pusesse as crianças a irem primeiro ao médico, nunca mais se vacinavam. Depois, é aplicado por enfermeiros, obviamente, a acessibilidade foi garantida desde o início. Fizeram georreferenciação com centenas de postos de vacinação, que foi fantástico. Há uma coordenação central, é a direção-geral, e um grande movimento de parcerias. Faz-se com muitas pessoas, com muitas instituições e faz-se sobretudo com os 10 milhões de pessoas que, ao longo da história, se têm sucessivamente deixado de vacinar e não são sempre os mesmos 10 milhões. Portanto, muitos e muitos milhões portugueses já se vacinaram desde 65. Não é exclusivo da rede pública, mas é sobretudo da rede pública, mas outros parceiros podem vacinar. 4 de outubro, está quase a fazer anos 65, tiveram também a inteligência fantástica de fazer uma campanha. Uma campanha contra a polio, contra a paralisia infantil, como era conhecida, e conseguiram, dos 0 aos 9 anos, fazer uma coisa fantástica, que foi em 2 anos vacinar quase 3 milhões de pessoas. E vão ver como é que isso resultou. Empenharam nisto toda a sociedade. O professor Arnaldo Sampaio esteve muito empenhado e o doutor Jorge Sampaio um dia partilhou comigo a experiência de ter acompanhado o seu pai com uma carrinha, pelo país inteiro, com as vacinas da polio, que eram orais, e era o padre que tocava o sino. Portanto, no domingo avisava o povo que chegava à carrinha da vacina da polio e, no domingo a seguir, lá estavam eles com a carrinha e mais as vacinas e mais as enfermeiras e o paro, o paro e a aldeia inteira e, portanto, foi uma campanha brutal. 3 milhões de pessoas ou mais vacinadas no espaço de um ano. Bem, não há programa nenhum de saúde que viva desancorado e, portanto, a âncora do Programa Nacional de Vacinação foi, de facto, o Serviço Nacional de Saúde. Em 79, o facto de nós termos um o Serviço Nacional de Saúde vai facilitar muito a vida ao Programa Nacional de Vacinação. Temos um programa que tem um modelo de governação sofisticado. Obviamente não há vacinação sem vacinas e, portanto, começa pela indústria, pela capacidade de produzir vacinas de qualidade eficazes e seguras e depois há todo um modelo de governação com o qual eu não os vou amassar, mas que garante que o cidadão recebe produtos de altíssima qualidade. Agora queria deixar aqui, sobretudo aos mais jovens, uma palavra. Ciência. Este programa vive da ciência. A ciência permite desenvolvimento da tecnologia e inovação, novas vacinas mais seguras, mais eficazes, com uma imunidade mais duradoura. É com a ciência que o processo de decisão se faz. Mas, meus amigos, de nada nos vale a bela da ciência se nós não tivermos uma logística brutal, um modelo de nos governarmos e orientarmos. Não tivermos, pela parte dos nossos profissionais, uma aceitação dos valores e da bondade do programa. Não dermos acessibilidade aos cidadãos. Não promovermos a adesão ao programa e a sua sustentabilidade, e aqui não falo só da sustentabilidade financeira. Portanto, eu costumo dizer que é um bocadinho de ciência, ou um bocadinho, por analogia, de inspiração e depois muitíssima transpiração. De facto, a logística deste programa é muito pesada. Não se vê, aparentemente é fácil, mas para que seja aparentemente fácil dá muito trabalho. Este é só um boneco sobre o processo de decisão para introduzir uma nova vacina. As pessoas dizem que são tão lentos, pois somos, porque eu não estou a tomar uma decisão para vacinar um doente que tem à minha frente e que sei quem é e com quem negocio e vejo as características. Estou a tomar uma decisão de vacinação universal, para coortes e coortes, grupos e grupos de pessoas que vão nascendo e entrando neste sistema. Portanto, tem que ser muito cuidadosa. Temos que ser muito cuidadosos. Temos que estar certos de que estamos a fazer bem e não ao. É assim que se vão introduzindo vacinas. Atualmente são 13. Só se sou totalmente uma em 1980, que foi a da varíola, porque a doença foi erradicada. Já vamos ver mais à frente. E agora, como estamos francamente a controlar a tuberculose, a vacina não é dada de forma universal, mas apenas para grupos de risco. Muitas outras vacinas são dadas a grupos de risco. Portanto, esta é uma inovação do programa, pôr aqui os grupos de risco, as pessoas em circunstâncias especiais, como os viajantes, do que o professor Otoguia vai falar a seguir. E não tenho vergonha nenhuma de dizer, quando é preciso, grandes maus, grandes remédios, fazem-se campanhas. As pessoas dizem que as campanhas são terceiro-mundistas. Não, as campanhas são necessárias, fazem-se. Por qualquer motivo, a rotina não é suficiente. É preciso arrepescar pessoas, aumentar as coberturas de vacinação. E, portanto, o programa nasceu como a campanha e continuamos a fazer campanha. Estamos em plena campanha de vacinação contra o sarampo. Cá está, não vos vou amassar, mas este é o programa e as suas 13 vacinas nas idades, enfim, certas. Proteger quanto mais cedo melhor e, neste momento, utilizamos muitas vacinas combinadas para evitar o desconforto de várias picadas, se bem que tenham alguns inconvenientes. Pois aqui é um processo muito importante que é, de facto, a monitorização do programa. E nós monitorizamos como é que ele decorre, o seu processo e os seus outputs. E os outputs, eu não vou falar do processo, vou falar só dos outputs, para depois falar dos indicadores de impacto. São as taxas de cobertura que são elevadas, como sabem, em Portugal elevadíssimas, mas eu sei e todos sabemos que há assimetrias. Portanto, Portugal tem coberturas elevadíssimas, das melhores da Europa, as regiões também, mas depois se formos a um nível mais micro, nem sempre é assim. Uma coisa ótima, que é as duas doses da vacina contra o sarampo, também aqui a mesma coisa. A nível nacional somos dos melhores do mundo, mas temos as tais assimetrias ou bolsas de pessoas não vacinadas e logo suscetíveis. Este é dos gráficos que eu gosto mais, isto é a vacinação contra o cancro do colo do útero. Em raparigas, estas são as taxas de cobertura mais elevadas do mundo, quero dizer, esta semana, porque para a semana pode ser a Austrália ou o Reino Unido. Nós, os três, somos os países que competimos, mas eu acho que esta semana estamos em primeiro lugar, o que é muito bom. Depois, a prova dos nove, que são dados serológicos. Este gráfico é antigo, já um moderno ainda muito melhor do que este. Quando as pessoas tinham dúvida da estatística do pauzinho, e tiramos pela primeira vez sangue às pessoas, e a vacina do tétano, que não dá imunidade de grupo, que só dá imunidade individual, e vejam, as mais novas, e agora, o último inquérito serológico nacional, já nos dá valores aqui, mesmo pós-adultos, quer dizer que as pessoas, de facto, se vacinam. E a vacina do tétano não existe em monodose, não existe em zoada, portanto, quem se vacina contra o tétano também se vacina contra muitas outras doenças. O que é que nós conseguimos, a nível mundial, já sabem, erradicamos em 1980 a varíola, foi a única vez que erradicamos uma doença, porque eliminamos o vírus, a transmissão do vírus. Ele existe em laboratório, em laboratórios oficiais, e há quem diga que em laboratórios não oficiais, mas de qualquer maneira houve um movimento mundial para acabar com a circulação do vírus da varíola, e esse movimento levou em que, em 1980, a doença fosse decretada como erradicada. Este que é o motivo aparente do orgulho. Eu, há muitos anos, eu dou aulas na Faculdade de Medicina e dava aulas a caloiros, e a primeira vez que eu percebi que o mundo não era exatamente como nós gostávamos foi há muitos anos, quando eu era uma jovem assistente da faculdade, que ainda vinha do tempo dos professores serem quase venerados, e disse com muito orgulho que em 1980 tínhamos erradicado uma doença porque erradicamos a circulação de um vírus. E um jovem caloiro levantou-se do anfiteatro e disse olha, a senhora está orgulhosa disso, exterminou deliberadamente uma espécie do planeta e orgulha-se. Eu fiquei esterrecida, tenho-vos a dizer. E aí percebi que o mundo já não era como eu pensava que era. Conseguimos eliminar do país e algumas da região europeia cinco doenças, sete estão controladas, quer dizer que existem muito poucos casos, e temos elevadas expectativas, nomeadamente em relação ao cancro do colo do útero e à vacina HPV e a outros cancros. Esta foi a capa de triunfo de Cavariú estava morta e foi erradicada em 1980, e quando as torres em Nova Iorque, quando aconteceu o 11 de setembro, e se falou em bioterrorismo, o primeiro agente de bioterrorismo que foi apontado como plausível de ser utilizado foi exatamente o da varíola. Portanto, se querem que vos diga, a seguir às torres do 11 de setembro, tivemos que pedir a enfermeiras inglesas que viessem a Portugal fazer treino às enfermeiras portuguesas, tivemos que comprar uma reserva estratégica de vacinas contra a varíola, que está zelosamente guardada num sítio seguro e, portanto, reiniciou-se num novo ciclo de potencial introdução do vírus que está erradicado, não através de mecanismos naturais, mas através de mecanismos, neste caso, de terrorismo. A poliomielite foi eliminada, é diferente, eliminar-a numa região erradicada no mundo da região europeia e estamos a trabalhar todos para a erradicação mundial. Isto, como podem ver, enfim, é um cidadão egípcio do passado com uma paralisia flácida aguda, sobreviveu e nem sequer ficou muito mal. Em relação à poliomielite em Portugal, vocês podem ver que com aquela campanha enorme desapareceu praticamente no ano. Este pico aqui é numa região autónoma e é uma zona muitíssimo pobre dessa região autónoma que não estava vacinada e, portanto, o último surto de polio em Portugal aconteceu numa zona de uma região autónoma. Depois desapareceu praticamente. Em 86 tivemos o último caso, mas ainda há casos no mundo. Esta é a última atualização e, portanto, não está ainda erradicada. Depois temos as questões do sarampo. O sarampo, que não é uma doença benigna de todo, é uma doença altamente contagiosa e, para quem não está vacinado ou imunizado, pode ser, de facto, perigosa e letal. Nesta epidemia de 87, eu trabalhei nesta epidemia de 87, foram notificados mais de 12 mil casos e morreram cerca de 50 pessoas, quase todas as crianças, muito delas em Lisboa, infelizmente algumas na área do meu centro de saúde. Depois uma nova epidemia mais pequena e depois aqui, felizmente, o Ministro da Saúde da altura acreditou nas pessoas da modelação matemática que disseram que se não fizéssemos uma campanha de repescagem maciça, íamos ter uma terceira epidemia. Ainda hoje fico surpreendida, acho que este foi o verdadeiro milagre da minha carreira da vacinação. Foi um ministro acreditar numa previsão que ia haver uma epidemia e, portanto, não está aqui nenhuma epidemia. No entanto, a partir de 2002 nós deixamos de ter sarampo autóctono em Portugal, mas como na Europa, pelo que aqui já foi dito, tem havido surtos e epidemias, nós, eu achava piada até a esta imagem que faz parte de uma campanha da Suíça para apelar à vacinação, mas só achei piada até voltar a ter surtos em Portugal, depois deixei de achar piada a imagem, porque nós em 2017 tivemos dois surtos e este ano já tivemos os que vocês também sabem. Aqui, só para dar um exemplo, que a rubéola é uma doença que é altamente perigosa para os recém-nascidos, dá um síndrome da rubéola congénita, como sabem, e, portanto, interessa ter as mães vacinadas e, portanto, nos últimos 20 anos tivemos um ou dois casos de rubéola congénita, porque nunca se consegue 100% da vacinação e foi introduzida a partir de alguém que viajou para Portugal. A mortalidade infantil, também a vacinação, levou com que as taxas que nos envergonhavam a todos finalmente atingissem valores que nos orgulham a todos. Bem, estou satisfeita, nem por isso. Penso frequentemente no que se está a passar. Ouvi com muita atenção o Sr. Engenheiro João Cravinho, porque estas são as angústias dos nossos tempos. Esta realidade líquida em que nós vivemos, em que nada tem tempo, de facto, de solidificar e com a qual temos que viver. As reflexões, as positivas, são, muito bem, as vacinas são boas para o indivíduo e para a comunidade, o programa é um programa de sucesso, é uma história feliz, há expectativas elevadas, a diminuição da incidência do câncer do colo do útero, mas há desafios, há oportunidades, ameaças, há esperanças e angústias. Tenho que vos dizer que, a partir de uma terminada hora do dia, tenho, sobretudo, esperanças e angústias. Já não vou lá só com coisas científicas, vou lá muito com coisas emocionais. Eu creio que, nestas alturas mais conturbadas do desenvolvimento da humanidade, temos que nos agarrar àquilo que são as nossas âncoras como indivíduos. A étnica, o valor das coisas que nós fazemos, tem valor para o próprio, para a sociedade. O rigor. Temos que ser ambiciosos, não temos que estar à espera. Concordo completamente. Não posso ficar à espera, tenho que ter uma ambição, tenho que confiar e ter parceiros, a tal intersectorialidade, tenho que ter missões flexíveis, unidades de missão para fazer estas coisas todas, incluindo a advocacia pelo programa. Todos incluídos, e parece que tinha ouvido o senhor engenheiro quando pus ali, não deixar ninguém para trás, entre aspas, porque ficam lá sempre alguns, e juro que já vinha feito. Portanto, este é o lema, mas de facto é impossível incluir todos. Mas se tivermos isto, enfim, na nossa mente, a governação, a sustentabilidade, muitas coisas. Bem, e vou-vos falar dos dois grandes problemas que nós temos neste momento. Sete bilhões de pessoas a bordo, pelo menos. Esse é que é o problema. Ou não, depende como nós virmos, de facto, se calhar, sim, se calhar não, a carga para o planeta. E estas sete bilhões de pessoas têm consciência que têm todos os mesmos direitos, e cada vez mais. E, portanto, já não é só que é o problema de Portugal e a Europa, é o mundo. E aqui começam as necessidades destas populações, e as necessidades de ter vacinas de qualidade, seguras e eficazes, em quantidade e em tempo útil. Tão simples como isto. E aqui entram coisas complicadíssimas, como a produção, a oferta e a procura. A indústria e os fornecedores, e depois os problemas do mercado, que apesar de tudo é pequeno, é ínfimo, no meio destes sete bilhões. E, portanto, lembram-se aquela história da logística? É que a logística é para comprar vacinas, apesar de neste momento haver dinheiro para comprar, que nós passamos muito do nosso tempo, é para encontrar um mercado que garanta o abastecimento. Obviamente, não sabemos nunca se vamos continuar a ter financiamento a médio e longo prazo. E temos depois todas as questões relacionadas com a governação e com a oferta. Se nos desorganizarmos enquanto sociedade, não conseguimos manter o programa a funcionar da forma que ele funciona. Isto acaba por levar a importação de micro-organismos, e não nos podemos esquecer que estamos a falar de micro-organismos, na sua reintrodução e na sua disseminação, e mesmo a crescimento daqueles desenvolvimento das comunidades de micro-organismos que vivem no nosso país, que algumas doenças são endémicas, apesar de terem poucos casos. E, portanto, estas baixas coberturas, o que é que podem originar? O que já tem originado, surtos, aumento da morbididade, aumento da mortalidade. Saiu há poucos dias um estudo sobre a esperança de vida, em que se prevê que a gente possa perder a esperança de vida. E um dos motivos será a não vacinação. Porque como mata na infância, mata muito precocemente, são muitos anos de vida perdidos por cada morte. E, portanto, fiquei muito surpreendida, porque nós estamos a conquistar todos os anos esperança de vida à nascença, mas saiu a semana passada, de facto, um estudo em que prevê que se as pessoas não se vacinarem, nós podemos começar a perder esperança de vida. Portanto, aqui o desafio é a continuidade e a sustentabilidade. E depois, há muitas outras causas. Eu só vou falar mesmo dos grandes desafios. As mudanças sociais e as novas estratégias de vacinação, que levam a problemas com a adesão à vacinação. E era aquele problema que eu vos punha há bocadinho. A humanidade, sempre que tem um problema grave de saúde, anseia por uma vacina. Pede, suplica, implora. Por outro lado, há vacinas que não são assim tão fantásticas e que há uma pressão brutal da indústria e de pé da sociedade também para introduzirmos. Querem mais, mais vacinas, mais vacinas, mais vacinas. E é muito difícil resistir a introduzir uma vacina que não deu inequivocamente provas de que tem efetividade e é custo-efetiva. E depois há o resto, que é isso que preocupa mais as pessoas. Mas eu também estou preocupada com as questões de cima. A hesitação, a resistência, a oposição à vacinação. E há muitos motivos religiosos, filosóficos, muitos. Mas o grande motivo é, de facto, uma inversão total da percepção dos riscos. Nenhum jovem que tenha nascido depois de 1960 tem ideia do que é a poliomielite. Eu vivi a minha infância com medo da poliomielite. E, portanto, as pessoas não têm medo das vacinas. A gente fala em difeteria. Ou um pai, ou uma mãe, ou um estudante de medicina, ou um estudante de farmácia, a gente diz, mas difeteria, o que é isso? Fala-se em poli, ou poli é uma coisa do passado. E, portanto, não se pode... Tem-se medo das vacinas e não se tem medo das doenças, porque houve uma inversão da percepção do risco. E os resultados serão os mesmos. Aumento do número de surtos, da morbilidade, da mortalidade, da diminuição da esperança de vida. Mas, como quase tudo na vida, isto não é preto ou branco. É um grande contínuo. E há aqui vários grupos de pessoas completamente diferentes. Há aquelas que aceitam todas e aceitam, como nós costumamos dizer, sem nenhuma dúvida. Nem sabem muito bem o que é que apanha ou não faz mal. Faz bem. É como o teste do pezinho. Se nós perguntássemos aos 10 milhões de portugueses o que é que é o teste do pezinho, ninguém sabe. Mas aqui o nosso Instituto Nacional de Estatística faz as previsões da população antes de ter apuramentos mais fidedignos através do teste do pezinho, porque toda a gente faz teste do pezinho. Pronto. E, portanto, aquilo equivale a quase 100% dos nascimentos. Aqui também, para as vacinas, há pessoas que aceitam sem nenhuma dúvida. No outro lado do espectro, estão as que aceitam, as que recusam todas as vacinas também sem nenhuma dúvida. São completamente contra. E depois militam, militam, militam. Fazem, de facto, uma grande militância nestas questões. Obviamente, quaisquer destes grupos têm grandes assimetrias conforme os países, conforme o tipo de desenvolvimento das sociedades, as suas crenças, os que recusam com dúvidas, os que aceitam umas e recusam outras. Mas há aqui uma coisa que a mim me preocupa muito, que é as pessoas que se atrasam. As pessoas que se atrasam não são contra as vacinas. São só complacentes. Olha, não lhe dou a vacina do sarampo aos 12 meses. Dou aos 13, aos 14, aos 15 meses. Mas nesse intervalo em que eu atraso uma vacina, crio a oportunidade para um encontro indesejável entre um indivíduo suscetível e o vírus do sarampo. E estes preocupam mais quaisquer outros em Portugal, os complacentes, porque são muitos. É uma coisa interessante. As pessoas preocupam-se muito com as crianças no primeiro ano de vida. São muito pequeninas, são bebés, são frágeis. E a partir do primeiro ano de vida, essa preocupação vai decrescendo. Também não é nada de novo, de vivimentos anti-vacinação. Lembram-se que a história da vacinação da varíola vinha de vírus bovinos, de vacas. E, portanto, ali já tínhamos um cartum muito antigo em que nasciam, de facto, enfim, órgãos bovinos e nas pessoas. Isto é no Rio de Janeiro, 1904, também uma revolta contra a varíola. Tenho-vos a dizer que a vacina não matou ninguém, de efeitos secundários, mas esta revolta matou bastantes. Houve um mutim e houve represálias. As pessoas contra a vacinação põem as crianças muito neste papel de que estão a ser vítimas da corrupção, de ninguém ligar aos direitos dos pais, a segurança não está garantida, há incerteza. Portanto, é muito por aqui que se vai. Mas estes movimentos são fortíssimos e têm, de facto, uma grande penetração na sociedade. Vocês conhecem ali algumas caras. E, portanto, não é fácil, às vezes, de ir contra estes movimentos. Eu trouxe isto só porque eu não conheço o Diogo Quintela de lado nenhum, nem sabia esta sua faceta. Mas quando houve um surto de sarampo nos Estados Unidos, ele escreveu um artigo muito bem escrito e que dizia que este ressurgimento do sarampo sucede porque o movimento antivacinas garante que há uma ligação entre vacinação e autismo. é capaz que seja verdade. Ouvindo as pessoas que se recusam a vacinar os filhos, nota-se o discurso repetitivo em capacidade de comunicar e as dificuldades de aprendizagem típicas do autismo. Diogo Quintela, que eu não conheço. Bem, o que eu quero dizer às pessoas, e o que eu digo sempre, é que não vacinar não é um ato nem outro. Há o risco da ação, que normalmente é as crianças chorarem na altura e ficarem com uma ligeira dor no local. E o risco da inação, que é ter uma doença. Portanto, não há, não é um ato nem outro. Não vacinar não é indiferente. Vamos ter continuidade e sustentabilidade destes programas de vacinação e de outros? Como vos disse, eu acho que temos que ser proativos, temos que apostar num compromisso social, em advocacia, em forte evidência científica, em avaliar o impacto, em comunicar, em ser transparente e muitas outras coisas. Este senhor disse que a vacinação era a maior descoberta da medicina e que deu o maior benefício aos seres humanos, provavelmente desde sempre. É a segunda mais custa efetiva. A primeira é o fornecimento de água potável às populações. Vacinar é um direito e as pessoas têm o direito de exigir boas vacinas. É um dever, nós temos o direito de, o dever de lhes dar boas vacinas. É um ato de responsabilidade para com a sua saúde e a saúde da população, da comunidade em que estão inseridos. E é, sobretudo, um enorme ato de solidariedade porque algumas pessoas não se podem vacinar, têm contraindicações absolutas à vacinação e só ficam protegidas por aquilo que nós chamamos a imunidade de grupo, que é a colónia, o grupo, a tribo, protege os mais fracos, vacinando-se, impede a penetração de micro-organismos. E, portanto, como dizia o Mandela, a imunização, a história do sucesso da saúde pública, as vidas, milhões de crianças foram salvas, milhões tiveram a possibilidade de viverem vidas saudáveis, mais longas, maiores hipóteses de aprenderem, brincarem, lerem e escreverem, se deslocarem livremente, sem sofrimento. E, portanto, até nos custa a crer porque é que as pessoas não aceitam que as vacinas são para ser dadas durante toda a vida e são para a vida. Aplausos 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 Aplausos